Música Escutai minha filha, olhai o viço Que o rei se encante com vossa beleza Escutai minha filha, olhai o viço Que o rei se encante com vossa beleza Escutai minha filha, olhai o viço Esqueci vosso povo e a casa paterna Que o rei se encante com vossa beleza Prestai-lhe homenagem, olhai o viço Escutai minha filha, olhai o viço Que o rei se encante com vossa beleza O povo de tiro vos traz seus presentes Os grandes do povo vos pedem favores Majestosa a princesa real vem chegando Peixena de ricos, olhai o viço Escutai minha filha, olhai o viço Que o rei se encante com vossa beleza Em vestes vistosas ao rei se dirigem E as virgens amigas, olhai o viço E as virgens amigas lhe formam cortejo Entre cantos de festa e com grande alegria E as virgens amigas, olhai o viço E as virgens amigas, olhai o viço Escutai minha filha, olhai o viço Escutai minha filha, olhai o viço Que o rei se encante com vossa beleza Escutai minha filha, olhai o viço Que o rei se encante com vossa beleza Escutai minha filha, olhai o viço E as virgens amigas 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 Amigas